Oi, aqui é a Cíntia do blog Makeup Atelier. Eu tô aqui com a doutora Joana Novaes, que é a psicanalista e escritora do livro Com Que Corpo Eu Vou, que tem um título fantástico. Vamos trocar uma palavrinha com ela? O título do teu livro já é fantástico, Com Que Corpo Eu Vou. Conta um pouquinho dele pra gente. Oi, Cíntia. Você é um fruto de trabalho de quase 15 anos. Na verdade, é a minha primeira tese de pós-doc, que, por sua vez, é uma continuidade do meu doutorado. Enfim, na verdade, o que eu fiz foi dialogar dois grupos com quem eu venho trabalhando já esses anos todos. O primeiro, com mulheres de classe média alta da Zona Sul Carioca, eu sou do Rio, e a forma como elas usam o próprio corpo, os padrões estéticos, as insatisfações. E um segundo grupo, que aí sim, foi o meu segundo foco de interesse, com mulheres das classes populares. Mulheres que moram nas favelas, em algumas favelas cariocas, nas quais eu trabalhei, também não dá pra você, né, querer abraçar o mundo. Eu trabalhei em três comunidades. E as diferenças, os contrastes entre as formas como essas mulheres mais pobres vêm, usam, se percebem, e os padrões estéticos, as queixas, enfim, dessas mulheres mais pobres com as outras, enfim, das classes dominantes. E a relação que a gente pode dizer nesse contraste, no sentido de que uma mulher da classe média alta tem uma relação seguramente muito mais persecutória e de aprisionamento com o próprio corpo, quando comparada com as mulheres das classes populares. É um equívoco a gente achar, né, um equívoco esse que eu inicialmente até incorri, de achar que as mulheres das classes populares estão simplesmente satisfeitas, não têm nenhuma visão crítica, não querem emagrecer. Isso realmente é um equívoco. Elas também estão nas filas dos hospitais públicos pra fazer cirurgia plástica, pra fazer lipo, estão nas academias, né, de todas as favelas cariocas, academias essas que reproduzem tal qual as academias do asfalto. Entretanto, elas não se deixam ficar prisioneiras desse corpo. Pode achar que precisa emagrecer, quer fazer dieta, mas não deixa de usar uma roupa curta, não deixa de ir à praia, usar biquíni, não deixa de ter, sobretudo, talvez seja o fato, o aspecto mais gritante dessa pesquisa, de ter um uso pleno da sua sexualidade. De namorar, de ter uma relação sexual, enfim, uma relação muito mais liberta com o próprio corpo. Embora a gente pensasse o contrário, eu digo embora, porque em sendo uma pessoa de classe média alta, né, o meu olhar em relação às mulheres era um olhar estrangeiro também. Ao vê-las, né, com shorts, com tops, expondo a sua gordura, sem qualquer tipo de constrangimento, o que eu pensei, eu falei, poxa, peraí, o ideal de beleza é diferente, de repente não tem essa relação crítica, que essas mulheres com as quais eu tô acostumada a trabalhar tem. Não, elas se percebem muitas vezes acima do peso, dizem, listam pra você tudo que elas querem, todas as mudanças que elas querem, perdão, implementar, entretanto, não deixam de fazer absolutamente nada em função disso. É óbvio que o ideal estético nessa classe, comparado às mulheres de classe média alta, cujo corpo, né, o ideal é o mais sequinho, definido, com baixo percentual de gordura, nas classes populares não, é um corpo muito mais curvilíneo, é um corpo que contempla muito mais gordura, é um corpo onde a gordura é associada, ao invés de horror e a desleixo, ela é associada à gostosura, a um prato farto, as relações, as representações, sobretudo em relação à comida, são muito diferentes, a questão da magreza excessiva também tá associada a uma, a ideia de miséria que ainda prevalece. Então, quer dizer, a grosso modo, um panorama é isso, quer dizer, esses dois universos e as formas como essas mulheres lidam com a comida, com os próprios corpos e, enfim, a indumentária e a estética que vai rechear esse corpo e o universo desses dois grupos. Bom, eu li uma entrevista sua que não adianta falar pra uma mulher gordinha que ela tem a beleza interior, né, que isso daí não vai funcionar. Então, qual o conselho pra uma menininha que tá acima do peso, uma mulher que tá, não tá tão contente com o corpo dela? Eu acho que essa frase é carregada de preconceito e, às vezes, até as pessoas que estão acima do peso reproduzem sem se dar conta, né. Então, os gordinhos são bonitos de espírito, né. Isso é um horror, no sentido de que você só faz fomentar e reproduzir um padrão estético, né, de extrema magreza. Agora, um conselho, acho que um bom parâmetro pra gente aferir, certamente, pra jogar pra essa pessoa, né, é ver se ela, de alguma maneira, e eu falei isso aqui anteriormente, se sente engessada nesse corpo. Se ela tá acima do peso, né, ou do que a gente entende que é o peso ideal. Mas isso não a limita, é óbvio, vou abrir um parêntese, não estou fazendo apologia aqui da obesidade, nem de gordura, a gente sabe, do quadro clínico e de risco que isso acarreta. Entretanto, acho que o corpo ideal é aquele que me serve. É um corpo parceiro, é um corpo que me faz usar, ou me permite usar as roupas que eu gosto. Não sei, de repente, meu padrão é uma mulher, né, com uma coxa grossa, né, mais curvilínea, com um quadrilíneo. Se eu acho que isso é que é desejável, se eu me sinto extremamente desejada pelos homens, inclusive, né, ou pra quem quer que seja, numa relação bacana com o espelho, tá ok. Se, pelo contrário, dependente do peso que eu estiver e da altura que eu tenho, se esse corpo não me permite, me aprisiona, eu não posso circular livremente com esse corpo, né, aí acho que a coisa já merece um outro tipo de olhar e cuidado. Eu acho que essa menina tem que estar atenta pra isso e a ideia de que, sobretudo, né, pra pensar mesmo, né, fica de dever de casa. A gente não é só um corpo, né, a gente carrega o nosso corpo pra cima e pra baixo. Agora, a gente tem outras realizações que não estão restritas apenas à aparência. E é sempre bom lembrar, né, que eu sou muito mais além do que o corpo, que eu tenho uma série de outras realizações e que, obviamente, podem me, quando lembradas, podem me fazer bastante feliz. O que não significa dizer que se eu estiver insatisfeita com alguma parte do meu corpo, eu não posso querer implementar uma mudança. Agora, de repente, né, se eu acho que eu tenho um quadril mais largo, a menina tem uma coxa gosta, eu passo a ser o quadril, ou passo a ser só uma coxa, um seio maior, aí a coisa fica, né, dramática e aí é um passaporte pra infelicidade. Eu acho, né, tomando aqui de empréstimo tudo que foi dito aqui hoje, né, tenta ter uma visão um pouco mais global, né, de quem você é, né, isso inclui, inclusive, olhar o teu próprio corpo, né, implementa as mudanças que forem, né, necessárias. Agora, a gente, a vida é muito mais, né, e que bom, senão ela teria, seria muito reduzida do que uma anatomia, do que a estética. E quando que a gente percebe que essa obsessão pela beleza, ela se torna uma doença? Quando reparar nesse momento e procurar ajuda? É, de novo, né, até como coordenadora de um núcleo chamado Núcleo de Doenças da Beleza, eu acho que vira uma patologia quando ela vira de novo uma forma de engessamento, né, quando eu deixo de namorar, quando começa a me restringir ou me causar muito prejuízo no meu ambiente de trabalho. Freud já dizia, né, você tem dois eixos fundamentais pra você avaliar a vida de um sujeito. Eu trabalho o amor. Então, vamos colocar aí nessa esteira a sensibilidade. Então, suas relações de amizade, isso vai fazer com que eu possa, como profissional, e a pessoa instigar nela, uma visão autocrítica, como é que tá tua vida, né, social? Tá bacana? Tá intensa, condizente, obviamente, com a sua idade, né? Ou você deixa de frequentar os lugares por vergonha, porque acha que tá feia, que acha que não tá com o corpo adequado? E se aí, o que a gente pode fazer pra melhorar, né? Agora, tem que sempre, não pode perder de vista, perdão, os limites, né, genéticos, inclusive, né? Pouquíssimos de nós fomos aquinhoadas com o padrão top model. Melhorar o que é possível, né? Acho que as cirurgias e as estéticas estão aí pra melhorar a autoestima mesmo. Fazer disso uma camisa de força é outra história. Então, eu avaliaria e proporia essa avaliação. Como é que tá tua vida social? Em tudo que ela constitui, trabalho, amor, amizade. E de que maneira? Teu corpo é parceiro? Teu corpo, ele é um instrumento pra você ampliar as tuas relações? Ou não? Ou ele é uma forma de aprisionamento? Ele é um, virou um calvário, né? Alguma coisa da qual você tem vergonha? Aí, eu acho que, nesse momento, é hora de pedir ajuda, se for o caso. Com essa campanha nova da Dove, eles vão propor pra gente analisar um ponto positivo e um positivo na amiga, que, pelo que falaram, é sempre mais fácil ver um ponto positivo na amiga, na vizinha, mas não na gente. Falar um pouquinho a respeito da campanha, então. É, eu acho a intenção ótima. Acho muito interessante você tentar desconstruir alguma coisa que é da ordem da socialização primária ali do sujeito, né? A gente, desde muito pequeno, é, instruído e fomentado a não se auto-elogiar, a entender e ser ensinado que isso é feio, né? É, que o bacana é você ser modesto no sentido de, né, identificar sempre os defeitos, pra depois as qualidades. E é aquilo que eu disse anteriormente, quer dizer, você acaba no sujeito, até no desenvolvimento emocional de uma criança mesmo, né, atrofiando uma capacidade, um senso crítico, que não funciona só pra um lado, que é identificar os meus defeitos, mas pro outro também, identificar quais são os meus pontos fortes, né? E de isso, né, esse aspecto é constituir alguma coisa que é importantíssima pra personalidade, pra auto-estima, pra confiança desse jovem, desse adolescente, enfim. Porque a gente sabe de novo, que é na infância e na adolescência onde os traumas em relação à questão da aparência mais vão sendo construídos, né, e marcam a vida do sujeito e depois mais tarde ele passa, né, a vida toda tentando, enfim, correr atrás desse prejuízo. Então, você ter campanhas como essa, que é meu juízo, tem um conclusivo educativo, né, pra você replicar, reproduzir não só na rede, mas nas escolas e nas conversas informais, enfim, e tentar desconstruir essa ideia e dizer, olha, é bacana assim. Na hora que eu consigo, né, na medida que isso é um exercício repetido, identificar as qualidades do outro, em algum momento, talvez, eu olho pro espelho, perdão, e pense que não é nada demais ou nada de tão criticável eu começar a observar quais são, né, as minhas qualidades. Sendo importante ressaltar, sem que o sujeito precise ir pra um analista pra fazer esse exercício, eu preciso ir dos amigos, às vezes, sacudir e falar, olha, é só pra você não estar vendo. Eu acho que é uma musculatura que a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos, mas que precisa de tempo, né, porque é uma questão de hábito e é uma questão de educação e eu acho que a iniciativa, acho que o caminho é por aí mesmo. Se mudar hábito, é um processo lento, repetido, de forjar um outro tipo de subjetividade e mudando valores na cabeça das pessoas, que é alguma coisa, a meu entendimento, o meu juízo, a médio e longo prazo. Obrigada, doutora. E eu acho o seguinte, meninas, vamos parar de achar cantora bonita, atriz linda, maravilhosa, modelo perfeita, blogueira perfeita e vamos começar a achar as nossas qualidades, né? Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, é muito difícil, mas a gente consegue, né? Obrigada. 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 Obrigada.